Fala, pessoal, tudo bem? No Papo Reto de hoje o assunto é Direitos Humanos. Quando falamos de Direitos Humanos, o primeiro problema é a desinformação. Nas redes sociais, na internet, encontramos muitas informações equivocadas sobre os Direitos Humanos que são divulgadas como corretas, ou por desinformação de quem as divulga, ou por má-fé. Porque essa pessoa não quer que tenhamos consciência do que significa de fato os Direitos Humanos. Para que possamos entender, então, no que consiste os Direitos Humanos, temos que voltar um pouco na história. Os Direitos Humanos são criados pela ONU em 1948, em 10 de dezembro de 1948, como uma resposta à barbárie ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu me refiro, obviamente, ao Holocausto e todo o processo de extermínio de seres humanos, porque eles eram considerados como inferiores. É importante citar que essa visão de mundo, na qual seres humanos seriam ranqueados entre inferiores e superiores, não foi exclusiva da Segunda Guerra Mundial. Se voltarmos para as primeiras décadas do século XX, encontraremos a ideologia racista servindo de base para movimentos pseudo-científicos, tais quais a frenologia criminosa, a fisionomia, a ideologia do branqueamento racial que foi aplicada aqui no Brasil. Portanto, temos uma primeira metade do século XX marcada pelo racismo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, temos uma visão do resultado desse tipo de ideologia. Portanto, a Assembleia Geral da ONU cria um conjunto de direitos comuns a todos os seres humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se pauta num simples princípio. Todos os seres humanos têm que ser tratados com dignidade e têm que ter acesso a direitos fundamentais que garantem essa dignidade. Esses direitos são vários. Direito à moradia, direito a emprego, direito à liberdade de expressão política e religiosa, direito de organização e assim por diante. Quando esses direitos são violados, estamos violando a condição de dignidade humana dos indivíduos. Perceba, então, que os direitos humanos servem como um norte, ou seja, como uma base de valores que serve de orientação para as leis criadas pelos países signatários da ONU. É claro que os países membros da ONU têm autonomia na construção de suas leis, mas estas leis têm que convergir para os valores que estão ali presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando um país cria uma lei e esta lei viola os direitos humanos, esta lei é considerada como incorreta. E a ONU vai denunciar isto como um crime contra os direitos humanos. Perceba, então, que os direitos humanos não foram criados, como dizem por aí, para proteger bandido, como ideologia deixo daquele partido que visa acabar com o mundo. Pelo contrário, os direitos humanos foram criados para tentar que não ocorresse mais fatos como o Holocausto. É claro que hoje podemos debater quais valores devem ser incluídos nos direitos humanos. Se aquela Declaração de 1948 não precisa ser readequada aos desenvolvimentos contemporâneos. Mas esta discussão não invalida os direitos humanos. Temos sempre que pensar na construção de uma sociedade cada vez mais justa, inclusiva e, principalmente, digna. E não numa sociedade que volte a cometer os erros do passado e repita processos tão violentos como foram o Holocausto. É para isso que servem os direitos humanos. Então, cuidado com a desinformação sobre essas questões. Gostou do vídeo? Dá um like aqui, assina o canal. Toda segunda e quinta-feira temos novos vídeos aqui no História Online. Acesse o nosso site. Vai lá, segue a gente no Instagram, no Twitter. A gente sempre está postando coisas novas. Papo reto, resumos, videoaulas. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.